Em São Paulo, durante o evento da Federação Brasileira dos Bancos, a ministra Marina Silva debateu o papel do setor financeiro na promoção da sustentabilidade. No evento voltado à tecnologia e inovação do setor financeiro, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou como medidas socioambientais incentivam o deslocamento de investimentos para o Brasil. O mundo vai precificar carbono, o mundo não quer importar produtos carbono intensivo e muito menos que destroem a biodiversidade, os povos indígenas. Quando a gente muda o entendimento, a gente muda a prática. Quando eu vejo hoje o setor financeiro criando regramentos para o acesso ao crédito, estabelecendo critérios de sustentabilidade, isso é a gente caminhando na direção dessa transição. A ministra falou também sobre a COP30, que deve ser realizada em Belém em 2025. Segundo ela, o Brasil vai chegar até lá como protagonista internacional, pelo exemplo, em sustentabilidade. Podemos, sim, chegar com redução de emissão de CO2, com redução de desmatamento, retomando a agenda de criação de unidade de conservação, demarcação de terras indígenas.